Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias da região. A Prefeitura Municipal de Cristal recebeu a doação de 300 mudas de árvores nativas do Projeto Verde é Vida, da Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, por meio do gerente Adalberto Rouve. As mudas serão plantadas em pontos estratégicos no município. O Projeto Verde é Vida é uma campanha de educação ambiental, iniciada em 1986, com a distribuição de mudas nativas, sensibilizando as comunidades da necessidade de preservação da natureza. Esses passos iniciais tornaram as campanhas de educação ambiental um projeto que já tem 26 anos de trajetória. A Polícia Civil investiga a morte de um homem no interior de São Lourenço do Sul. O corpo dele foi encontrado na manhã desta quarta-feira, na localidade de Passo do Pinto. Um Ford Fiesta de cor azul foi encontrado incendiado no local. Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência, mas não conseguiram impedir que o carro fosse completamente destruído pelas chamas. O carro não pertence ao homem encontrado morto, e a polícia ainda não concluiu os trabalhos investigativos sobre o caso, e em breve deverá divulgar mais detalhes. O Ministério da Cultura e a Unimédia de Porto Alegre, em parceria com a Prefeitura de Camacuã, por meio da Secretaria Municipal de Educação, trazem a Camacuã o projeto Book Truck, que estará desenvolvendo atividades socioeducativas e culturais em nossa cidade, do dia 11 a 15 de setembro. Essas e outras notícias você confere em nosso site,